Ainda nem terminei minhas leituras de outubro, mas eu tô aqui pra fazer o quê? TBR de novembro, porque aparentemente eu obcequei mesmo fazer lista. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Luisa Temponi e, galera, como eu tava dizendo, terminei minha lista de outubro? Claro que não. Tô aqui pra fazer lista de novembro? É óbvio que sim, porque é assim que agora eu funciono. Então, já vou adiantando que muita coisa vai vazar de outubro pra novembro e eu vou tá aí mesclando com a lista que eu fiz pra esse mês aqui. Mas vamos começar pelos inéditos e depois eu comento com vocês os que vazaram agora pra novembro e eu vou tá lendo junto. Vou começar pelo que eu ainda não comprei e ainda irei comprar, que eu estarei lendo com o Clube da Lili, do canal Lipitersen, que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã, da Gabriele Zevin. Esse faz parte do tipo, não sei do que se trata o livro, mas estou indo aí no escuro pra gente saber o que que vai ser dessa leitura. O que eu sei é que tem alguma coisa a ver com videogame e eu acho que tem um casal ali. Ou pessoas tentando se entender de modo romântico e não necessariamente o casal. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Então, o que eu tenho de informação é isso, entendeu? E que a capa é linda, eu gosto dessa capa maravilhosa. Aí eu fiquei pensando, vamos de Kindle ou vamos de físico nesse? Vamos de físico, porque essa capa eu achei ela belíssima e eu quero ter ela no meu instante. Aí a gente torce pra eu gostar do livro, né? Você já leu esse livro? Caso você já tenha lido, me conte nos comentários que eu vou adorar saber. O que que acontece? Eu fui pegando as coisas que eu quero ler agora em novembro, tá na hora de eu continuar esse mangá aqui, que é o quê? No Yasha. Eu comprei no início do ano, falei que ia fazer acontecer que eu ia ler no Yasha inteiro em 2023. Eu li o primeiro lá em dezembro do ano passado e o segundo tá aqui fazendo aniversário na minha instante, é óbvio. Eu amo o Inuyasha, amo o Inuyasha, mas aconteceu. É o dois que eu tenho, eu preciso comprar os outros que eu ainda não comprei. Tem muitos, acho que tá no sete, oito, sei lá. Já tá muito lá na frente dessas edições condensadas. Eu li no Yasha, quando eu era bem novinha, em edições muito esparsas, porque eu perdi algumas na banca, né? Eu lia de forma bem esparsa. Porém, aí tamo aí, né? Falei ali direito. Meu sonho de princesa, quando eu era mais nova, era fazer cosplay dele. Eu cheguei a comprar peruca. Mas acabou que eu não fiz. Era pra ter lido esse daqui em outubro, por causa da temática, etc, etc? Talvez, talvez tivesse sido sim. Mas não li, então vou ler agora em novembro, que é o Fantasma de Canterville e outros contos do Oscar Wilde, que eu ganhei de páginas de Euterpe. Inclusive, muito obrigada mais uma vez, páginas de Euterpe. Ele é curtinho, 155 páginas. Eu li do Oscar Wilde só o retrato de Dorian Gray, eu gostei muito. Eu adoro personagem fazendo cagada. Não tem outra definição para isso. Eu adoro personagens inescrupuloso. Eu adoro tentar entender personagem inescrupuloso, se é que dá pra entender. Então, eu adorei o retrato de Dorian Gray, porque eu falava, cara, aonde é que isso vai dar? E tinha umas discussões que eu amei também. Enfim, aí eu tenho curiosidade de saber mais sobre outras obras do Oscar Wilde. Eu coloquei esse daqui, aproveitando que é fininho. Eu tô na vibe do livro curtinho, entendeu? Já peguei até, o quê? Indicação de vocês no vídeo de tag, que eu andei fazendo uma ou duas semanas atrás, já não me lembro. Mas vou estar deixando o link na descrição, caso você queira ver. Aí, depois que esse aqui acabar, você passa lá e assiste, porque ficou bem legal aquele vídeo. E o que mais que eu separei? Separei mais um curtinho, que é Reinventando Denise, do Aureliano, que ele é escrito e desenhado pelo Aureliano. Que, se não me engano, tem uma vibe de road trip aqui também, só que é em Natal. É, em Natal. É uma road trip em Natal. E, pelo que eu entendi, é uma personagem reentendendo. Existe essa palavra? Entendendo novamente, fica melhor. Quem ela é no mundo. Eu acho que é isso, não sei. Esse livro aqui, ele veio com um pôsterzinho. Eu comprei ele, deve ter sido em setembro. Acho que foi. Veio um pôsterzinho, ele é da editora Nassi. E veio também um marcadorzinho. Tudo falando no inho hoje, não tô entendendo isso não. Mas é o que temos pra hoje, falar no inho. E ele é todo assim, por dentro. Cara, deixa eu pegar uma ilustração aqui, do autor barra ilustrador. Ah, caiu o marcador. Nossa, eu rimei sem querer. Enfim, ele é todo lindo. Ele é belíssimo. Eu adoro esse cheiro de tinta. Enfim, aí eu peguei ele pra ler, aproveitei que é curtinho. E eu também gosto de ler pelo menos um nacional por mês. Aliás, eu preciso comprar mais livros nacionais. Tem que falar nisso. Eu acho que esse daqui, não, não é o último não. Mas os outros que eu tenho ali, eu já separei pra ler em projetos que eu tô fazendo já pro ano que vem. Eu realmente tenho que dar uma olhada na minha lista de prioridades. E de livros nacionais. Eu também peguei uma penca de livro no Explore da sua Kindle. Então, eu devo pegar alguns de lá também, agora, pro futuro próximo. Aí, o que é mais? Tento ler pelo menos um livro em inglês por mês, por estudo e porque eu gosto mesmo. E aí, eu peguei esse daqui. Portrait of a Tiff, de Grace D. Lee. Isso daqui é um livro de heist. Eu só não tenho certeza se ele se passa em tempos mais contemporâneos. Ou se ele passa pela imagem, dá a entender que é o quê? Pra trás. Mas eu não tenho certeza. Eu peguei esse daqui porque é heist. E tava numa promoção. E a Ana do Passado colocou esse livro na lista. E eu tenho um problema com heist porque eu gosto, né? Eu tô cansada de falar isso aqui. Eu sou fã de lá, cacetei papel. Ou seja, é heist. Eu sou cadela de heist. E aí, esse daqui é a Ana do Passado. Botou na lista. A Ana do Passado mais recente. Pegou de uma vez porque foi uma promoção da Amazon que foi boa, cara. Foi, acho que foi em agosto desse ano. Eu não sei. Eu sei que era quatro importados e você pagava três. E todos eles tinham reduzido o valor e tal. Mas valeu muito a pena. Eu peguei de uma vez. Esse daqui eu também tô indo no escuro. Mas a única coisa que eu sei é que é coisa de roubo. História de roubo. Capaz de eu gostar. Mas eu conto pra vocês, é óbvio. Esse daqui eu pretendo ler mais lá pro fim do mês. Porque aí agora eu tenho que dar conta das coisas que vazaram pra esse mês aqui de outubro. Porque em outubro eu falei. Vou fazer e acontecer. Vou ler tudo que tem na minha frente. Eu li bastante até. Mas aí agora na última semana de outubro. Que eu tô gravando esse vídeo. Vejo, na última semana de outubro. Nessa última semana de outubro eu fui o quê? Agraciada, pra não dizer o contrário. Com uma belíssima ressaca literária. Claro. Óbvio. E aí eu acabei furando a TBR lendo quadrinho. Pra poder... Porque, assim, eu gosto do exercício de ler. Embora seja necessário. Às vezes você dar uma pausa e tal. Às vezes você não tá muito interessado e tal. Mas eu gosto de dois exercícios de estar lendo. Nem que eu leia uma página por dia. E eu não deixei de ler mesmo na ressaca. Mas aí eu acabei lendo quadrinho e essas coisas assim. E hoje eu terminei Good Omens. Mas isso aí é papo pra outro vídeo. E aí acabou vazando. Principalmente, peraí. Esses dois aqui. Que é uma galáxia multicor. E os conflitos do universo da Back Chambers. Que eu falei que ia ler no mês passado. Porque eu achava que ia dar tempo. Não deu. E esse daqui eu falei que ia fazer vlog também. Que é fácil matar. E da Agatha Christie. E acabou que... Ele vazou pra esse mês agora. Pra novembro. Então eu vou estar lendo esses dois agora em novembro. Agora, o que vazou também. Que esse eu cheguei a começar. É o Bem-vindos ao Paraíso. Da Nicole Denizman. Eu li o primeiro capítulo. Achei muito bom. Só que foi numa semana que eu tava gravando um outro vlog. E aí eu falei. Cara, eu preciso focar nesse aqui. Senão eu não vou conseguir dar conta de terminar pro vlog tal. Ele acabou que vai vazar agora pra novembro. Mas eu achei o primeiro capítulo fantástico. E um que furou a minha TBR. Esse daqui é muito nichado. Eu nem sei se eu vou falar muito dele aqui. Mas eu só vou comentar com vocês que eu tô lendo. Mas vai que tem algum fã aqui no meio também. Que vai assistir esse vídeo. Que é... Dragon Age The Masked Empire. Esse livro tem tradução. Ficou o quê? O Império Mascarado? Não sei. Não sei. Trono Usurpado é outro. Enfim. Esse daqui faz parte dos... Das novels de Dragon Age. Que é uma série de jogos. Uma franquia de jogos, né? Que eu gosto muito. A franquia tá meio capenga no momento. Porque a Bioware já fez um monte de coisa aqui. Que eu nem vou ficar falando. Porque vídeo não é sobre isso. Entendeu? Então... Eu tava com muita saudade de ler algo do universo de Dragon Age. Ler não, né? De consumir algo do universo de Dragon Age. E aí esse daqui eu também comprei lá em setembro. Acho que foi setembro. Não me recordo. E ele tava em promoção e tal. E aí eu peguei. Eu adoro Pocket. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu comecei a ler ele também. Tô aqui na metadinha. O que que eu tenho pra dizer sobre esse aqui? Esse daqui se tu não jogou. Tu não vai entender porcaria nenhuma. Entendeu? Mas se você jogou. Eu acho que é um bom suplemento. Não sei a palavra que eu quero usar. É um bom adendo. A história do jogo. Porque ele se passa pouco tempo antes. Daquela missão chamada Wicked Eyes and Wicked Hearts. Do Dragon Age Inquisition. Que é o terceiro jogo da franquia. Que é basicamente sobre política de corte. E esse daqui também tem política de corte. Mas tá tendo umas coisas de ação no meio. Não é muito bem escrito. Não. Mas tá me divertindo. E tá contando a história da Imperatriz Celine. Eu tava quase passando pano pra ela. Até que ela fez uma bosta gigante aqui com os elfos. Pra variar. Porque nesse mundo aqui de Dragon Age. Os elfos eles são tratados feito escória. Ao contrário de outras fantasias e tal. Nesse mundo eles são tratados feito escória. É um horror. A Celine eu tinha... Eu tava assim. Ah caramba. Ela tá tentando fazer o melhor dela. Aí ela faz uma cagada gigante. Eu falei. Querida. Não dá. Não tem pano pra você. Mas a história tá legal. Então pra quem é fã. Se tem algum fã de Dragon Age por aqui. Vale a pena. Então esses aí foram os que vazaram. Pra agora. Pra novembro. Eu falei tudo. Eu falei todos que eu queria. Falei. Eu não acrescentei mais justamente. Porque... Porque vazou. E aí vai que em novembro eu me enrolo de novo. Então... Eu preferi dar foco no que vazou agora de outubro. Porque são livros do meu interesse. Só acabou que não deu tempo o suficiente. De eu estar terminando eles. Com tranquilidade. Porque eu não gosto de ler nada correndo. Não deu tempo de eu terminar eles com a calma devida. Pra vir falar com vocês com propriedade. Não é mesmo? Então... Eu aproveitei em novembro. Peguei livros mais curtinhos. Com exceção desse daqui. E o amanhã. Amanhã e ainda outro amanhã. Eu não sei o tamanho dele. Eu acho que ele não é nem muito grande. Nem muito curto. Não tenho certeza. Com exceção desses dois. Eu peguei coisas curtinhas. Pra poder dar conta também. De terminar o que faltou. Do mês de outubro. Já fica aqui aquele negócio. Se você gostou desse vídeo. Quer saber o que eu vou falar sobre essas leituras aqui. Se inscreva no canal. Mas se você já é inscrito também. Muito obrigada pela sua... Por você ter parado pra assistir o vídeo até aqui. Se puder, deixe um like. Porque me ajuda demais a entregar esse vídeo pra outras pessoas. Caso queira me seguir nas redes sociais. Elas ficam todas na descrição. E aproveita e me conta o que vocês vão ler agora em novembro. Algo que vocês pretendem ler em novembro. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.